DG ABC TV, oferecimento, Hospital Assunção. O Teatro Engenheiro Salvador Arena de São Bernardo foi fundado em 2005 com foco em promover acesso à cultura. Comemora então 10 anos de história neste mês. Muitas atrações já passaram por aqui, com canções, encenações e palestras que mexeram com o público. Na área de teatro a gente teve grandes atores, como Denise Fraga, ela veio com Alma Boa de Sete Suam e com o Espetáculo Chorinho. A gente já teve o Oitão Graça com A Vida Que Eu Pedi a Deus. A Reserva com Irine Havashi. De shows a gente teve o Jair Rodrigues com os filhos, Jair Oliveira, Luciana Mello, Luísa Posse. De palestra a gente já recebeu Cortella, Gilberto de Minstein. Exposição também tivemos inúmeras. Recentemente a gente fez a dos 50 anos da fundação, também já fizemos sobre Marechal Rondon. Enfim, diversas pessoas já passaram por aqui. A vontade de ser artista pode ser desenvolvida ao longo do tempo. O espaço visa oferecer aos alunos profissionalismo. Eu sempre tive interesse no lado artístico, né? E muito embora eu tenha agora me inserido nessa parte mais técnica, que é a mecatrônica industrial, eu sempre quis manter um pouco desse lado da arte, né? Então eu gosto de vir para ver as pessoas atuando ou cantando e tudo mais. E atualmente eu também tive muito interesse, tanto interesse que foi despertado aqui, que eu até estou participando da orquestra no meu primeiro ano em violino. A que eu mais gostei foi a minha primeira aqui, que foi o Mom Baby, que foi a mais profissional, assim. Eu realmente tive a experiência de como que era, com um diretor de verdade que ajuda, cenário, figurino. Celebração conta com programação diferente e especial. Para esses 10 anos do teatro, a gente está com uma programação especial agora em agosto. Então a gente teve um show do Parmena Jazz no início do mês, seguido pelo espetáculo Gangorra, que é um show infantil. E agora no dia 29 a gente vai ter um show da Paula Lima, com o Trio Crindin, que é o projeto Vozes no Gol, em que eles cantam músicas relacionadas ao futebol. E aí quem tiver interesse em participar pode se inscrever no site do teatro. Você coloca quase o seu cadastro, né? Coloca qual a sessão que você tem interesse em participar. E aí se houver mais procura do que ingressos disponíveis, a gente realiza um sorteio. E aí quem se cadastro recebe um e-mail falando se foi sorteado ou não, para poder vir assistir a apresentação. Música Música Legenda Adriana Zanotto